para o alto, nosso Deus está aqui e Ele quer que nós venhamos humilhar diante dEle, diante da Tua presença, diante do Teu altar. Jesus, nós encontramos diante de Ti, meu Deus, com sinceridade. O nosso coração está aberto, meu Deus, para Te louvar, para Te adorar. Vem, Espírito de Deus. Revela-te ao Teu povo de uma forma linda e especial. Nós queremos ouvir a Tua voz. Comece a levantar a Sua voz, ó Senhor Jesus. Ele quer ouvir o Teu clamor. Esqueça as pessoas que estão ao seu redor, ao Teu lado. Imagine que você está sócio com Deus Todo-Poderoso. Se aproxima dEle. Diga para Ele, Jesus, muda a minha vida. Muda a minha história, Jesus. Eu quero sair de hoje da Tua casa transformada. Meu irmão, Deus preparou uma palavra muito especial para Te entregar. Palavra que vai abrir o Teu entendimento. Isso, abra o Seu coração. Estamos aqui todos diante da presença do Rei da Glória. Oh, Espírito de Deus, queremos mais e mais e mais de Ti. Há quanto tempo você não sabe que é se entregar de verdade diante da presença do Teu Deus. É a Tua oportunidade. Se realize diante dEle. Aleluia. Neste lugar, Tu és Ea. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar. Se eu me humilhar diante do Teu altar. E sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Isso, mas vale o dia. No centro do Teu querer. Que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte. Minha folheira. Minha herança. Aleluia. 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 Ele está aqui neste lugar. Neste lugar. Tu és Ea. Vou me entregar totalmente. Totalmente. O toque do Senhor está mudando a sua vida hoje. Aleluia. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar. E sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Abra o seu coração, mas vale o dia. Mais vale o dia. No centro do Teu querer. Que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte. Minha colheita. Minha herança. Eu posso com as mãos. E crê de verdade que Ele é a Tua fonte. Oh, a minha fonte é o Teu amor. Minha colheita é o Teu amor. Minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor. Minha colheita é o Teu amor. Minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar diante. Se eu me humilhar diante. Se eu me humilhar diante. Mais vale o Teu amor. Mais vale o Teu amor. No centro do Teu querer. Que toda a vida seja mais uma. Tu és minha fonte. Minha colheita. Minha herança. Ele é a Tua herança. Oh, maravilhoso. Levante a Sua voz agora. Glorifique o nome dEle. Ele está aqui para suprir todas as Suas necessidades. Sim, sim. Creia. Creia do fundo do Seu coração. Que Ele está tocando no Teu ser agora. Sim, está limpando o Teu interior neste momento. Abre o Seu coração. Permita a você ver se é tratado neste dia. Ele limpa. Ele restaura o Teu ser. Se envolva. Se envolva. Se envolva. Se envolva. Busque o Senhor com intensidade. Isso. Isso. Vai levantando a Sua voz. Vai dando glória a Deus. Diga para Ele, Jesus, eu preciso de Ti. Oh, eu Te adoro, oh Rei dos Reis. Oh, busque, 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 busque. Aleluia. Dá glória a Deus aí, vencedor. Diga para Ele, Jesus, eu Te amo. Jesus, eu Te quero. Mais, mais, mais e mais. Isso. Aproveite este momento único que você tem para se consagrar. Oh, talvez esta semana você ainda não orou na sua casa. Não teve aquele momento íntimo com o Senhor. Então é o Teu momento, meu querido. De você rasgar o teu coração na presença dEle. Dizer a Ele, Jesus, eu preciso de Ti. Oh, vem, 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 vem. Busque, busque, busque a presença dEle. Queira mais, queira mais. Oh, você pode se humilhar mais. Busque, busque, busque. Agora o Senhor está neste lugar. A sua vida vai ser diferente a partir de hoje. Creia, creia, creia no magia de Deus. Oh, glória. Vem, 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 presença maravilhosa. Como é lindo te servir. Como é lindo te adorar. Como é lindo pertencer ao Senhor, Jesus. Eu preciso de mais, muito mais, muito mais. Oh, aleluia, aleluia. Jesus. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado neste dia. Que essa pessoa saia daqui transformada, meu Pai. Que a vida dela venha a ser cheia de Ti. Tudo isso para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Se você quiser, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Salvador com bastante alegria. Amém. 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 Amém.